Depois de quatro meses, o Jardim Botânico voltou a receber o público e a gente vai ver como está essa volta. Quem estava cheio de vontade de curtir a beleza e os encantos do Jardim Botânico de Brasília, já pode matar a saudade e aproveitar a natureza. Esta semana, o parque reabriu, para a alegria de quem costuma frequentar o local. Foi muito bom reabrir. Vocês gostam de fazer mais por aqui, além de pedalar? É, as trilhas. A gente gosta das trilhas. Claro que a gente sente falta do movimento, daquele normal que tinha antigamente, do café da manhã. Mas é o que a gente pode hoje, então vamos aproveitar o ar livre. Como é que foi poder voltar a frequentar aqui? Foi bom, a gente estava esperando já. Porque para eles é um passeio diferente, é sempre legal. Mesmo com as restrições, vale a pena vir para cá? Claro, porque restrição a gente está tendo em todo lugar, né? A gente tem que aprender também a continuar. Para eles é muito ruim ficar preso dentro de casa. Depois de quatro meses fechado por causa da pandemia do novo coronavírus, o espaço volta a receber o público. Mas com novas regras de visitação. Todos aqueles espaços que podem gerar algum nível de confinamento, espaços que podem providenciar aglomeração do público visitante, todos eles estão isolados. Quais seriam esses espaços? Espaços onde são realizados os piqueniques, os restaurantes, banheiros, o próprio orquidário que é muito famoso. Tradicionais por aqui, os piqueniques estão proibidos. O consumo de alimentos nas áreas comuns não será permitido. As comemorações de aniversário e confraternizações também estão suspensas. E quem quer usar este belo cenário para tirar fotos vai ter que esperar. Os ensaios fotográficos ainda não estão liberados. Apesar das restrições, o que não faltam são atrativos. A área disponível para o público visitante se aproxima de 500 hectares. Então, a área é muito, muito grande. Nesse espaço tem disponível trilhas inseridas no meio do bioma cerrado, no meio da vegetação super preservada, que facilita muito nesse momento que as pessoas possam se descontrair, se recarregar. O parque abre de terça a domingo, das nove da manhã às cinco da tarde. Pedestres e ciclistas podem entrar de graça entre sete e meia e nove da manhã. O ingresso custa cinco reais por pessoa. Menores de 12 anos não pagam.